Oi, oi, tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim. Comigo por aqui está tudo bem, graças a Deus. E vamos para mais um vídeo aqui neste canal maravilhoso com vocês. Meninas, eu mostrei aí, teve um vídeo que saiu para vocês aí da produção de bases, tá? De bases para 10 pares de tapete. E nesse vídeo eu vou deixar na descrição aí para vocês, tá? Se você ainda não assistiu. Nesse vídeo eu falei para vocês que todos os meus parzinhos de tapetes iriam ser confeccionados com sobras de barbante. E que os vídeos não iriam ser um vídeo só com os 10 pares. Mas sim com um ou dois pares em cada vídeo. Porque eu preciso produzir, arrematar e já colocar em exposição para venda lá na feira. Porque eu estou expondo o meu crochê agora todos os dias na feira, então eu preciso gentilmente de pronta entrega. Então eu tenho que ir para reproduzir e já colocar para venda, tá? Então já aproveito aí, né? Já comecei o vídeo falando igual uma tagarela. Mas já aproveito aí, já convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, o seu positivo, tá? Compartilha. Se você ainda não é membro aqui do canal e deseja ser membro, tá? É só apenas R$2,99 mensal. Você pode entrar e sair da opção de membros sempre que quiser. E você tem um grupo aí exclusivo do WhatsApp e também divulgação aqui no canal. E eu vou me policiar para estar trazendo mais a divulgação das meninas, porque a gente já tem membras. E eu estou querendo bolar algo especial lá no grupo do WhatsApp para as membras, tá? Então me acompanhe aí. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Então, gente. Esse aqui é o primeiro parzinho que eu vou iniciar a produção. E como eu falei com vocês, serão todos produzidos com sobras de barbante. Qual barbante que você está utilizando? Poli, barbantes ponta firme, parceiraço aqui do canal. Use e recomendo para vocês. Você pode estar comprando aí diretamente de fábrica sem precisar de CNPJ, tá? Nessa base aqui eu utilizei o Mostarda, número 6. Eu nem sei se eu ainda tenho mais dele, mas eu acho que não, se eu tiver bem pouco ali. Então eu não vou utilizar mais essa cor nessa produção. Eu separei aqui um goiaba. Eu vou tentar, gente. Eu vou naquele clássico, né? De tentar conciliar as cores do tapete com a cor do square, né? Para não errar muito aí nas combinações. Porque as bases já estão diferentes, né? Então eu trouxe aqui para esse tapete essa sobra aqui de goiaba. Da cor goiaba. Trouxe essa no branco. Não é cru, é branco, tá? Porque a minha intenção é realmente eliminar as minhas sobras de barbante. Então eu não vou pegar o cru. Porque o que eu tenho ali o cru está em outra produção e está uma quantidade maior. Então eu separei o branco e também o vermelho. Só que o que acontece com o vermelho? Meninas, eu não sei se dá de vocês verem aí na câmera a diferença. A minha ideia é só utilizar somente esse aqui. Mas eu acho que eu quero deixar o vermelho para o bico de acabamento. Então eu acho que esse aqui não vai dar. Eu peguei essa sobra já na intenção de eliminar ela. Então eu vou usar primeiro ela, tá? E caso não dê, eu finalizo o bico com o que está nesse cone. Só que são... Deixa eu pausar aqui, gente. Que o vídeo está passando com música. Então vou utilizar esse porque são lotes diferentes. Então a tonalidade do vermelho está um pouco diferente desse para essa sobra aqui. Essa aqui eu tenho bastante, ó. Muito mesmo. Então eu vou eliminar primeiro esse aqui, tá? É, Pauli, mas não tem problema usar o branco com o vermelho no ponta firme? Meus amores, não tem, tá? Eu trabalho com ponta firme há quatro anos. Eu nunca tive problema com questão de desbotar a cor. Eu já fiz trilho de mesa mega rosa, onde a base era todo branco com o barbante ponta firme. E as flores vermelhas com o barbante ponta firme. Eu vendi dois trilhos para o mesmo cliente. Ou seja, não tem problema de soltar tinta, tá? Então eu posso usar tranquilamente aqui sem medo algum. Então essas são as cores aqui, são as sobras de barbante que eu separei para estar produzindo esse primeiro parzinho de tapete. Então vou produzir ele aqui, vou confeccionar e volto com o resultado final para vocês. Cheguei com o resultado maravilhoso desse primeiro parzinho de tapetes feitos com sobras de barbante, feitos com cones abertos. Porém, meninas, nessa coleção aí de dez pares não vão ser os tapetinhos de vinte reais não, tá? Esses aqui, por mais que eu esteja utilizando sobrinhas de barbante e cones abertos, eles não são os tapetes promocionais para ser vendido de vinte reais não, tá? Cada parzinho aqui vai ter o seu valor de venda. Esse é o primeiro, já tá prontinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui a minha placa de mesa maravilhosa, né, gente? Adquiridas na UOL Designer, você consegue aí fazer a sua plaquinha de mesa e também a sua etiqueta personalizada. Os dados estão na descrição do vídeo aí para você entrar em contato com a Milene da UOL Designer e dizer que veio aqui pela Poli para você ter um desconto mega especial, tá bom? Barbantes Ponta Firme, você já sabe, né, parceiraço aqui do canal. Foi com ele que eu trabalhei nessa produção, utilizei sobrinhas e cone aberto, como eu mostrei no início para vocês. Aquela minha primeira sobra de vermelho, que eu tinha certeza que não daria para produzir o bico, eu trabalhei na base, ó, depois da mostarda e eu tive essa quantidade de sobrinha que vai para um outro projeto que logo, logo vai sair vídeo aí para vocês, tá? Da hashtag Lucrando com as Sobras 2024. Sobrou aqui também do goiaba, ó, o branco também, eu tive uma quantidadezinha aqui e o vermelho, que era aquele cone aberto que estava com a quantidade maior. Eu trabalhei no bico e ainda tenho bastante aqui que dá para me lucrar muito em outra peça, tá? Agora eu vou pesar os meus tapetinhos e vou abrir para passar o peso para vocês e mostrar como que foi o modelo aqui que eu fiz, tá? Eu não segui vídeo aula, não sei se tem exatamente dessa forma, mas deve ter aí na plataforma. Mas eu vou explicar para vocês como que eu fiz, assim que eu abri ele aqui, tá? Então, ó, um tapetinho ficou pesando 264 gramas. Os dois tapetinhos 535 gramas, tá? Ficaram os mesmos tamanhos. Então, eu vou abrir apenas um aqui para vocês verem. E, meninas, é menos aí de 15 reais de custo, tá? Eu vou colocar 15 reais porque teve aqui os mescladinhos, né? Mas se fosse só o ponta firme para produzir aí o parzinho, seria em média 11 a 12 reais de custo de barbante para produzir o par, tá? Esse aqui vai ser vendido a 30 reais a unidade. Esse valor pode ser no cartão de crédito, tá? Se for à vista e o cliente pedir um descontinho, ele desce para 27,90, tá? Coisa mínima. Não vai para 25 e nem para 20 reais, certinho? E se o cliente for comprar o par e pedir um desconto, isso é se o cliente pedir, eu não vou ofertar desconto para ele, ele paga 55 no parzinho. Então, deixa eu abrir aqui para vocês verem. O meu espaço aqui é pequeno, então, eu não vou abrir os dois para vocês verem, tá? Estava dobradinho aqui já faz um tempinho. Então, deixa eu ajeitar ele aqui para poder explicar para vocês essa distribuição que eu fiz aqui. Como vocês sabem, né? A base já estava pronta, a florzinha catavento também, a parte do mostarda. Então, eu fiz aqui três carreiras no vermelho, até aqui eu segui a base espiral, tá? De cinco hélice normal. Eu estava produzindo, meninas, um tapete da Janine Freitas, aquele tapete mais vendido, né? Da Janine. Onde a base aqui é diferente, mas depois ela segue fazendo três carreiras, assim, de bloquinhos, e esse bico aqui de acabamento. E aí, eu resolvi colocar essa ideia nesse tapetinho. Como eu falei para vocês, eu não sei se tem vídeo aula aí na plataforma, especificamente desse modelo, tá? Se tiver, já deixa os créditos aí para a pessoa. Aí, eu fiz aqui, ao invés de três, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Três no goiaba, duas no branco, e fiz o bico de acabamento todo no vermelho. Qual foi a medida que ficaram os seus tapetes, Poli? Eles ficaram aqui com a medida de 64 por 48, tá? 64 por 48, e serão vendidos aí no valor que eu passei para vocês. Esse aqui foi o modelo da minha etiqueta, ó, da World Design. É a retangular quatro furos, que eu coloquei nesse tapetinho. Eu coloquei ela na cor clara, né? Por conta da base estar escura, porque ela eu tenho na cor clara e na cor marrom. Então, eu coloquei nessa corzinha aqui, bege, e ficou maravilhosa, tá, gente? Então, essa foi a produção aí do nosso primeiro parzinho de tapete. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham se inspirado, e eu aguardo vocês aí no próximo vídeo, para vocês verem a nossa segunda combinação, tá? Beijos, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!